Geminianos, a seu signo aqui, muito obrigado pela visita ao nosso canal, você é novo aí, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, como também aí quer receber novas previsões, sempre vai ter previsão aqui mensal, ok? Ativa o sininho aí para receber, eu vou explicar que sempre vai existir dois vídeos no mesmo signo, porque para não ficar extenso, eu coloco duas semanas no primeiro vídeo e finalizando a outra semana, duas semanas no final do mês, eu coloco no segundo vídeo, esse é o primeiro e no final do vídeo aqui você já tem a tela para você ir para o segundo vídeo, muito obrigado e vamos saber como é que será o amor para você aí, Geminiano, nessa primeira semana, né, primeira e segunda semana aí de abril, vamos lá, Geminiano, como é que será o amor para você, primeira e segunda semana, saiu aqui a carta do trevo e a carta, né, a carta da torre, a carta do trevo, ela fala assim de obstáculos a ser superados, mas os obstáculos a ser superados sempre, né, vem com lição, né, a gente passa por um momento de obstáculos, né, e sempre passa para aprender, muitas vezes no seu relacionamento, está passando por um momento conturbado, né, você não está se mostrando interessado, né, mas de repente, passando por essa, você vai aprender, né, se tiver de deixar uma pessoa, você vai ter que deixar, ok, é um aprendizado, tem que desaprender, desapegar, né, e com certeza a gente vai buscar o melhor para a gente, sabendo que sempre a gente vai aprender com isso, e aqui saiu a carta da torre, justamente passando por esse momento dos obstáculos, vem aqui, né, como eu falei, a carta da torre, a carta da torre, ela fala de reclusão, você mais pensativo, um pouco desanimado, o lado espiritual, assim, mais baixo, né, mas sempre os dois momentos aqui para você, de obstáculo, né, quando a gente se reclusa, né, a gente tende a refletir mais, pensar mais e buscar mais energia para revigorar, para passar por esse momento que você está passando, Geminiano, ok, mas tudo passageiro, vamos saber aqui, como é que está, então, o trabalho para você, Geminiano, finanças e trabalho, aí, nessa primeira e segunda semana do mês de abril, vamos lá, primeiro, primeiro, segundo, saiu a carta do sol, ótimo, viu, e saiu a carta da raposa, a carta do sol aqui na primeira semana, Geminiano, a gente está falando de trabalho e finanças, a carta do sol representa muita sorte no período em questão, estamos falando da primeira semana, né, ok, você estará num momento de recuperação, o sol te traz promessa de crescimento, prosperidade e vitória, então, apresenta o início de bons momentos que renderão sucesso para a sua vida, você vai estar mais assertivo, buscando saber realmente o que você está querendo, é o momento de você se conhecer e buscar aquilo que você ama fazer, e quando a gente faz o que a gente ama, com certeza, os rendimentos, os ganhos vão vir, pode esperar aí, primeira semana aí, né, de abril, novos ganhos para você, quem sabe, novos ganhos para você, Geminiano, vamos falar aqui, né, na segunda semana, aparece a carta da raposa, ela é uma carta de alerta, ela fala que você tem que cuidar com pessoas à sua volta, com energias no trabalho, assim, muito pesada, que pode afetar um pouco a sua energia espiritual, mas com jogo de cintura, e também, né, você está tão forte, você se sentindo tão bem aqui, né, revigorado, que você vai superar isso, né, com jogo de cintura, vamos saber da saúde, Geminiano, como é que você vai estar aí na primeira, na segunda semana de abril, vamos lá, vamos saber, primeira, segunda, saiu a carta dos lírios, uma ótima carta, e a carta aqui da cegonha, a gente está falando da saúde, e saiu aqui na primeira semana, Geminiano, a carta dos lírios, ela fala, é um período, assim, de muita paz, tranquilidade, então, tanto espírito, como mentalmente, então, como é que deve estar o seu corpo, então, mentalmente, mentalmente, espiritualmente, você está bem, então, o seu corpo vai estar com bastante energia, você vai estar bastante energizado, falando aqui na segunda semana, apareceu a carta aí, né, que pode trazer notícia de gravidez, gravidez, ok, é, você que não está planejando uma gravidez aí, né, é só se prevenir, mas aquele casal que está planejando, é um período de fertilidade, né, ok, ela também fala de, ok, novidades em sua vida, então, muita energia, ela fala de um novo amor, você que está solteiro.